Música 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 Era um dia adoro 80 que eu tinha Aí aquele dia adoro 80 ele já tava E aí O tempo todo perto Até ficar o tempo todo assim Ela dá umas corridas de 20, 30 metros Pum, volta Olha o tamanho do campo pra ela correr E ó, se eu andar ela vem Que garota Menor E aí Assim ela vai prendendo E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem mais outras coisinhas ali que eu não devo estar lembrando agora. Ela vai comer os dois porque, gente, é muita energia que ela gasta, tem um metabolismo super rápido. E sempre quando ela desce, ela sobe bem forte, bem quadrada e ela desce só as costelas. E o corpo dela tá se adaptando a esse tipo de exercício intenso e ela tá sendo formada assim. Então eu tenho que caprichar. E de noite, eu vou dar isso aqui, ó. Isso aqui tem mais de meio quilo. Não, é, se não me engano, entre 400 ou 500 gramas de carne com osso. Aí tem vísceras, tem frango, tem um pouco de tudo. Pelo menos nesse aqui eu acho que tem um pouco de tudo. Isso aí, cadela vai se deliciar. Então dias que ela faz esses exercícios, ela come mais.